Hoje o Nitro morreu e voltou como um anjo, e agora terá que proteger os humanos das coisas más do mundo. Enfim, já vai comentando anjo para ganhar um coração, e também já vai deixando seu gostei. Vai de vicina, eu vou acabar com você, se você envergonha, vamos lá, toma aqui, toma aqui, toma aqui, você é forte, né não, mas eu sou mais poderoso ainda, eu vou ganhar de você e proteger essa vila. Ah, toma, toma aqui, toma, ai, meu Deus do céu, ele é forte, ai, agora, Nitro, eu gostaria de saber uma coisa, se você tivesse últimas palavras, quais seriam? As últimas palavras, eu vou acabar com vocês, eu sei, então sem vergonha, vamos lá, ai, ai, não, ai, corre dele, ai, não, acabei com ele. Ai, caraca, gente, onde que eu tô? Ai, ai, meu Deus do céu, que medo, eu nem quebrei minha perna, caraca, eu sou bem resistente, eu sou um guerreiro, mas também eu não sabia que... Ah, garoto. Ai, meu Deus do céu, quem que é você? Oxi. Eu sou o Zeus. Ah, o Deus do Olimpo? É, exatamente, né, é que assim. Caraca, eu não acredito, mas o que aconteceu comigo, por que que eu tô, ah, meio transparente? Ah, oxi. Ah, meio que é assim. Não vai me dizer. Você morreu por carnificina. Você tá querendo, eu morri? É, é, exatamente. Ah, eu não acredito nisso, peraí, ah, eu sou fantasma! Ah, não, cara. É, mas você tem uma chance de fazer algo melhor em pós-vida. Ah, o que você quer dizer com isso, Zeus? Pera um segundo. Eu tô dizendo que você pode ajudar, o que foi, meu trono? Zeus tá numa cadeirinha de praça, é isso? Você está caçoando de mim! Não, 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 negativo, negativo, seu Zeus, que isso? Eita, nós, calma aí, quase que me acertou aqui, Zeus. Não, 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 mas tá legal. Explica então qual que é a chance de pós-vida aí, de ter uma vida top. Ah, você vai virar um anjo. O quê? O anjo? É, deixa eu, deixa eu ver aqui no seu olho uma coisa muito importante. É. Tem um cisco nele aqui, ó. Um cisco... Ai, Zeus, você me deu uma raiada na minha cara, velho. Que isso, meu Deus do céu? Que negócio... É o raio purificador. Ó, eu virei... Olhe para você. Eu virei um anjo! Nossa, eu tenho... Incrível. Olha. Esses daqui são seus novos poderes. Eu tenho até uma auréola, olha isso! Ó, ó, ó... Claro que tem, claro que tem. Caraca, eu tenho asas, eu não sou anjo! Uhul! Que legal, eu consigo voar! Tá, enfim, o que que era exatamente... E o que eu tenho que fazer, sendo anjo? Ah, você tem que ajudar o povo, né? Mas eu tenho uma primeira missão pra você. Certo, pode me falar, Zeus. Tá vendo que tem uma... Aquela aldeia ali embaixo? Ah, nossa! O que aconteceu com aquela aldeia? Tá tudo pegando fogo! Pelo visto, Hades invadiu ela. Hades invadiu ela, entendi. Hã? E aí? E você meio que assim, vai ter que ajudar essa aldeia, né? Derrota do Hades. Mas... Hã? Uma coisa. Ainda tem um cidadão que vive lá. Eu tô vendo. Aquele garoto ali, olha. Sim, eu tô vendo um menino de roupa amarela. É, pois é. E ele é meio maluquinho, sabe? Não sei o que aconteceu com ele, não, mas você vai ter que dar uma olhada. Hã? Maluquinho? Como assim, maluquinho? Oxe, que papo que é esse? Não, não... É, você vai entender quando chegar lá. Mas antes de ir para a sua jornada, pequeno anjo, pegue estes itens que eu estou te dando. Hã? E o que seria... O que itens que seria... Mas, peraí, isso aqui são o que? Meus poderes? Eu te darei a armadura angelical. Uma armadura de ferro também. Entendi, uma armadura. Boa, legal, legal. Tá, eu posso qualquer coisa... Eu te darei maçãs encantadas. Interessante. Pelo mar, por todos esses deuses de todo mundo. Não roubamos o povo nórdico. Fique sabendo disso, ok? Não roubaram do povo nórdico? O que eu tenho a ver? Não entendi, tá legal. Enfim, legal, gostei, gostei. Eu tenho aqui, então, uma maçã dourada bonitinha. Olha, uma espada. Da hora essa aqui, hein? Gostei disso aqui. Legal. Claro, claro. Agora, se me dar licença, eu preciso executar o chamado da natureza. É, você tá querendo dizer que você vai fazer cocô. Bem, enfim, isso não importa muito, tá? O importante é, gente, eu preciso salvar aquele moleque agora. Mas antes, eu queria testar meus poderes pra ver o que exatamente eu sou capaz de fazer. Afinal de contas, eu sou um anjo, né? Então... O que é isso que faz? Deixa eu ver. Vamos ver. Isso aqui... Eu faço um campo de cura! Ah, que legal! Eu sou um anjo bem legal, então, né? Tá, o que mais eu consigo fazer? Nossa, esse aqui eu não consigo utilizar direito. Caraca, deve ser um poder muito forte. Tá, tem um poder aqui também que... Eu solto uma luz divina! Ha, ha, ha! Gostei disso aqui, hein, gente? Eu tenho um poder stop aqui, hein? Tá, eu tenho também aqui, ó, um campo de força pra me defender aqui e defender o meu amigo. Certo, então, eu acho que é melhor ir lá ver o que aquele moleque tá fazendo ali embaixo. Que tá parado até agora. O que que ele tá fazendo ali, cara? Na mesma posição? Estranho? Tá, eu não tô me mostrando pra ele, eu acho, né? Eu acho que ele não consegue me ver ainda, mas... Ah... Eu posso... Deixa eu ver. O que que ele tá fazendo? Eu dormi aí... Eu dormi em pé de novo, é sério? Ah, que raro. Dormi em pé de novo? O que que ele tá falando? Enfim. Ai, a vila ainda tá assim, ninguém veio ajudar, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Aquele nó lá na boca foi. Vamos lá, que... Eita, eita, 3, 2, 1 e... Aparição! Olá, garoto, tudo bem? O que? Como você? Eu sou aqui o Anjo Nitro, muito prazer. Tudo bem? Eu não te conheço, eu acho que eu te conheço, mas... Não, eu não te conheço não, menino. Desculpa aqui dizer, afinal de contas... Bem, o que que você tá falando, menino? Nada, não tô falando nada. Uuuuh, isso brilha. É, isso daqui são os meus poderes, eu fiz isso pra poder... Pra você poder viver, na verdade. Ah, entendi, tá legal, tá legal. Com licença, por favor. Tá bom, carro destruído? O que que ele tá fazendo, cara? Esse cara é meio maluco da cabeça. Enfim, menino, olha só, você precisa da minha ajuda, certo? Calma aí, cara, deixa eu ver o fogo, fogo, fogo. O que que esse menino tá fazendo, gente? Meu Deus do céu, ele é muito maluco, cara. Eu tenho que ajudar ele. Tá, o Zeus pediu pra ajudar, eu vou ajudar. Não, 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 não. O que? Menino? O que que você tá fazendo? Cainificina, seu pilota. Pera um segundo, aquele menino era o Cainificina. Eu vou acabar com ele agora. Ah, droga, eu não consigo. Ah, você apareceu. Não. Eu não consigo. Pera um segundo, deixa eu ajudar ele um pouquinho, vai. Toma, cura. Deixa eu ver, eu acho que isso vai fazer ele voltar ao normal. Perfeito. Menino, o que? Você foi a pessoa que acabou comigo. Como é que é? Exatamente, eu era um humano, normal. Só que você, você acabou com a minha vida, entendeu? Não, 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 não. Olha, cara, eu só... Você viu ele, né? Claro que eu vi, eu vi sim o Cainificina. Você é ele, eu sei disso. Ah, então você pode me ajudar. Ele tá me controlando, cara. Eu não sei o que é que eu faço mais. Eu não sei mais, eu não sei mais. Então você tá querendo dizer que, assim, você não fez de propósito, né? É, e ele tá sob controle daquele... Tipo, ele veio pra mim por causa do Hades que veio aqui. Entendi, tá legal, tá legal. Por isso que ele veio até mim e... Ah, eu vou pra se vencer. Eu não entendi nada que você falou agora, mas tudo bem. Gente, olha só, temos que pensar de um jeito assim, ó. Ele acabou comigo? Acabou comigo, mas assim, esse menino tá sofrendo, entendeu? Então eu preciso ajudar ele de alguma maneira pra ele poder ficar normal. O que que foi? Tá falando com o que? É, nada não, é coisa de anjo, coisa de anjo, entendeu? Tá, enfim. Ah, você é um anjo? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Você reparou só agora que eu sou anjo? Eu tenho aqui uma auréola, eu tenho aqui, ó, uma asa de anjo. E eu também tenho aqui poderes celestiais. Toma! O que? Tá vendo? Desculpa, menino, perdão. Ai, 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 eu sou punido toda vez que eu acerto algum humano. Ai, 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 desculpa. Ai, 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 tá bom. Ai, meu Deus do céu, tá de brincadeira com a minha cara, né? Sai desse corpo! Menino, sai desse corpo, né? Ai, cara, como é que ele consegue me acertar? Eu sou um anjo! Ah, meu Deus do céu. Enfim, sai desse corpo! Ai, 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 fogo, fogo! Ai, perfeito. Menino, tá, eu vou te ajudar então. Você me acertou, né? É claro que eu acertei você, você tava me atacando, você não viu não? Ah, cara... Tá bom, você me ajuda então? Eu não quero mais esse bicho em mim, não. Como anjo da guarda, eu irei te ajudar Apesar do que você fez comigo, né? Mas o certo é o certo e o que tem que fazer Eu não fiz nada É o certo, então é isso, vamos lá Vai, vamos ver aqui o que tem nesse lugar Ai, ai, fogo, ai Ai, menino, cuidado Menino, você não tem nenhuma armadura nem nada? O que? Eu não Ah, enfim, toma essa armadura aqui, pega pra você, vai Toma aqui que é uma armadura Divina, ela é bem suada essa armadura Toma Caraca Pode pegar essa espada, vai Uh, espadinha Exatamente, olha, eu tenho umas maçãs aqui Eu vou te entregar duas delas que são umas maçãs Aparentemente divinas, né? Foi o que os eus me disse Caraca, agora eu acho que já pode ser um cavaleiro De algum castelo? Sei lá, eu não sei, eu só quero te ajudar, entendeu? Essas armaduras são emprestadas, lembrando Enfim, vamos lá Aparentemente tem alguns monstros aqui, alguns servos de Hades Vamos, acabe com eles Tá bom, eu vou acabar com... Ai, você consegue, menino, vai Meu Deus do céu Qualquer coisa Ah, acabei com... Em qualquer situação de perigo, utilize a maçã E agora o carnificina vai acabar com outro Ah não, velho, não, não é isso A melhor de carnificina eu quero acabar com o nitro Não, não, você... Não, 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 não Você sai de perto, né? Aqui, ó Sai dele Ah, que escudo é esse? Ah, 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 ah Eu não sei se você sabe, carnificina Mas eu sou, eu sou o anjo, entendeu? Então você não consegue me acertar facilmente assim Enfim, enfrente as quimeras, vamos lá Ah, lua, perfeito Mas é quimera isso daí, o nome? Sei lá, é uns monstros aqui que tá escrito quimera na cabeça Eu vou saber também, parece uns cachorros normais, na verdade Olha É, né, sei lá Se você precisar de cura, me fale Que eu posso curar você automaticamente, ok? Só pedir Tá, tá certo, tá certo Tranquilo, tranquilo Primeiramente, escudos divinos Beleza, tem uns escudos aqui em volta de mim Enfrente esse monstro Ai, ai, eu quero curar Ai, nossa Certeza? Não, tô brincando, não precisa não Ué, o que você tá falando, seu doido? Mas tudo bem, acabe com ele logo, vai O quê? Vai dizer que agora não te disseram da minha reputação Porque eu sou meio maluco É, dizem que você é meio maluco aqui Mas eu não sabia que você era tão doidinho assim na cabeça também Ó Ó Que eu vou bater em um anjo Você sabe que eu sou um anjo, né? E você bater em mim assim dá 10 anos de azar, né? Então Vamos logo Eu acho que Enfim Ai, tem uma fênix aqui, meu Deus do céu Eu nunca vi uma fênix Eu nem sabia que era de verdade É, você sabe que eu tô fazendo isso aqui pra te ajudar, né? Que eu posso ir embora daqui agora, se eu quiser Vai lá Nossa, olha lá Vai A gente vai enfrentar ele Não, eu tô aqui pra te ajudar Não se preocupa Mas vai lá logo Vamos lá Tá bom, eu vou embora então Tchau, tchau Tchau, tchau, Lua O quê? Não vai embora não Não vai embora não Escudo, Angelical Perfeito Ai Ô, Caio Inficiana Você pode desistir de me acertar Porque você nunca vai me acertar Não quando eu tiver esse escudo aqui E quando eu abaixar o escudo Quando eu abaixar o escudo Eu jogo isso aqui na sua cara pra lagar Você é tonto Toma Queime, Caio Inficiana Ai, fogo Ai, fogo Eu não gosto de fogo Isso mesmo Eu acho que fogo é uma fraqueza dele, né? É, aparentemente sim Então, vai, Lua Em frente a Fênix Vai Você consegue Como é que eu não te falei meu nome? É, eu consigo ver na sua cabeça Eu sou um anjo, esqueceu? Eu tenho poderes Ah, então tá bom, né? Vai Toma Toma essa Eu dei fazer o possível Para de ajudar Laser Toma aqui Boa Ai Qualquer coisa Se precisar de ajuda É só me falar, Lua Que eu posso te curar na hora Tá bom? Tá, tá certo Mas relaxa Eu acho que eu não vou precisar de ajuda não Afinal, isso daqui é só um passarinho de fogo Eu tenho uma armadura de ferro Então tá bom Já que você não precisa de ajuda Eu vou ficar descansando aqui Já que você não precisa Não, não, não Por favor Me ajuda Por favor Ué, você falou que não precisava Ah, meu Deus do céu Enfim, vamos lá Toma meu laser Sou monstrego Sai daqui Fênix Um pássaro de fogo doido Vai, você consegue Em frente Eu consigo Perfeito Parabéns Parabéns Certo Vem comigo Que o anjo vai te ajudar O que é isso? É O que é isso? Eu acho Que Eu vou correr Eu não sei também Mas Cara, aparentemente É um lugar cheio de lava Aqui aleatoriamente Eu acho que Só isso? Eu pensava que ia ter Alguma armadilha Sei lá É Não tem nenhuma armadilha aqui não Eu achei que ia ter também Alguma coisa Tá legal Enfim Vamos logo Ah Ah É Pera um segundo Como a gente passa disso? Não se preocupe Pera um pouco Luan Eu tenho um plano Calma O que? O que tá me atacando? Tem algumas coisas me espetando aqui, cara Sai fora É esse trequinho Então Olha só Essa maçã É uma maçã divina Ela é conhecida por ser a maçã dos deuses E com ela você consegue Meio que ter uma blindagem divina Então Coma uma delas Eu acho que vai funcionar Coma Comi Perfeito Confie Você confia no anjo? Confio, né? Pule aqui na lava então Vem Ah Uh Você tá vendo? Olha Eu não tô tomando os dados Exatamente Graças a maçã divina Entendeu? Ela consegue te proteger E por onde eu caminho? É Você pode entrar na lava Que você agora É literalmente A prova do fogo Sacou? Vamos lá Ah, eu gostei disso Eu gostei de ser Ah, eu queria ser um anjo É Não, é Mas não é nada que Tem um cacho Tem um tigre aqui Ô Luan Boa sorte Vem enfrentar ele, vai É né Tem um tigre aqui? É, vai lá Tem um tigre aqui Tem um tigre aqui Vai lá Vai lá em frente Em frente Vamos lá Tem um monte de coisa Meu Deus do céu Sai fora aqui Meu Deus do céu Tem um negócio também Deixa eu quebrar tudo Que coisa dele aqui Boa Caramba É, esse carnificino é mal Mas assim Pelo menos ele ajuda A derrotar esse bicho Eu acho, né Enfim Tome meu raio Tome meu raio mostrengo Cara, esse cachorro é muito doido Da cabeça Esse tigre Ele rodopim, rodopim, rodopim Mas olha Apesar que assim O carnificino deixou esse menino Mais maluco da cabeça Então Eu vou ter que tirar o carnificino Sai carnificino Deixa o menino enfrentar Sai Sai fora Pronto Olha só Eu preciso que você se concentre E você tente não deixar o carnificino te possuir Entendeu? Mas eu acho que eu não consigo fazer isso não Você consegue Que eu confio em você Pera um segundo Olha só Eu acho que você deve estar um pouco machucado Então Cura divina Pronto Olha Você está totalmente curado aqui agora Tá bom? Está certo 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 Vamos, vem comigo Esse aqui literalmente é um deus aqui Ele aparentemente é o Hades Então Boa sorte Você é um anjo Não, eu posso te ajudar Mas eu não vou conseguir atacar ele muito Afinal de contas Eu sou um anjo Eu trabalho para os deuses É só isso Eu vou comer a maçã dos deuses Vai lá E acabar com esse bicho Vai lá menino Faz o seguinte Eu lhe darei uma benção divina aqui Pega esse escudo aqui Pega ele Pega o escudo Use ele É o escudo divino É só você usar esse negócio Aê, pronto Agora você está Coberto dos escudos divinos Acabou o escudo divino É pouco mesmo O negócio é Tudo que é bom Acaba cedo, filho Tá tudo bem Vamos lá Eu irei utilizar todo o meu poder angelical de hoje Super Raio later do sol Poderoso Pela glória do Zeus Nome, meu poder Ai Ai Não se preocupe Isso daí só vai te curar só esse meu poder Afinal de contas Para os humanos É só uma cura isso Enfim Ah, gostei Tá legal Acabe com ele Tome Milandra Toma aqui Perfeito Consegui Vencer o Deus Certo Você venceu Isso me faz o Deus agora? Não Não, não Não tem isso não Ele dropou alguma coisa para você? Provavelmente isso daí deve ser a cura para você nunca mais virar o carificina Sacou? Peraí Eu acho que caiu aqui no chão Peraí Caiu alguma coisa? Tá Vê se ele dropou alguma coisa para você E aí você come o que ele dropou Que com certeza Enfim Come isso Isso aí com certeza deve ser a cura para você Tá sentindo alguma coisa? Que isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Que isso? Meu Deus do céu Você tá dançando? Eu acho que Eu acho que Acabou Você tá bem? Eu tô ótimo E você acha que você foi curado da carnificina? Eu acho que sim na verdade Sabia? Ah não tô brincando Ah nossa eu achei que você tava aqui Ai menino Enfim né Agora que eu fiz meu trabalho como anjo aqui Vou deixar você nesse lugar Afinal de contas Eu tenho mais trabalho a fazer Eu vou reivindicar com o Com o Zeus Se eu posso ser o novo deus do submundo Não é assim que funcionam as coisas meu filho Não é assim que funcionam as coisas É assim sim É assim sim Você não me jogou God of War não O que que isso tem a ver? Meu Deus Você tá querendo comparar God of War com aqui A realidade dos deus aqui Primeiramente menino Tome cuidado Eu estou indo embora então Meu Deus do céu Ok Ok Tchau, tchau